queridos a paz do Senhor mais um vídeo de oração aqui no nosso canal continuamos firmes na oração poderosa oramos por Jerusalém você que quer fazer parte desta grande família já se inscreve no canal ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos que nós postamos aqui e nós estamos aqui nesta oração especial a oração em prol Jerusalém quanto nós tivermos a oportunidade nós estaremos aqui orando por Jerusalém a palavra nos incentiva a orar por Jerusalém nós devemos orar por Jerusalém pela paz de Jerusalém você que necessita de um de uma de uma oração você que está precisando de um milagre de uma benção eu convido você ficar até o final final deste vídeo é que você possa receber esta oração já deixa o seu like porque o seu like é importantíssimo para que nós possamos continuar trazendo conteúdos como esse e também para alcançar mais pessoas através dessa plataforma então deixe o seu like e também coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você orando por Jerusalém nós automaticamente somos abençoados o senhor nos alcança o senhor nos entrega vitória o senhor nos nos entrega benção e é assim que nós vamos fazer eu quero anunciar também aqui que nós estaremos iniciando uma campanha poderosa vai ser uma live ao vivo e eu quero contar com a sua participação estarei marcando aqui o horário né o tema da campanha nós estaremos aqui fazendo esta forte campanha de oração por isso já convido você que faz parte do canal está conosco e você que ainda não é inscrito se inscrever para estar por dentro de todas essas campanhas que nós fazemos aqui no nosso canal o canal maná do céu te incentiva a orar o canal maná do céu está aqui três vezes ao dia no mínimo trazendo uma oração para tua vida nós oramos para na parte da manhã à tarde e à noite nós estaremos fazendo essa campanha de oração aqui uma live ao vivo ainda vou estar vendo o melhor horário mas nós estaremos aqui e vai ser uma benção irmão eu tenho absoluta certeza que coisas grandes o senhor vai fazer em nosso meio tá bom salmo 122 versículo 6 a palavra diz orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amo haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios por causa dos meus irmãos e amigos direi paz esteja em ti por causa da casa do senhor nosso Deus buscarei o teu bem nosso papel é orar por Jerusalém devido a este conflito que Jerusalém está passando Israel está enfrentando nós bem sabemos que tudo isso são sinais da volta de Cristo não é o fim mas demonstra a proximidade deste grande acontecimento por isso nós precisamos estar atentos irmãos despertos para que nós possamos estar ligados porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar a igreja e nós precisamos estar preparados Israel agora está enfrentando uma batalha muito grande os inimigos se levantam contra Israel não aceitam Israel como nação mas aquela aquele povo aquela terra foi escolhida por Deus a nação do senhor e todos os inimigos que se levantam contra Israel são derrotados porque o senhor é quem os guarda o senhor é quem protege e nós fazemos parte porque fomos enxertados e nós precisamos estar orando por Jerusalém eu convido você a fechar os seus olhos agora você deixou o seu nome nos comentários nós estaremos orando por Jerusalém e também estaremos orando por você porque o senhor é fiel e é maravilhoso e ele vai te entregar aquilo que você precisa vamos lá feche os olhos se liga aos céus oremos ao senhor querido e amado Deus nós estamos aqui mais uma vez na tua presença pai senhor senhor é um Deus fiel e maravilhoso que o senhor possa pai nos abençoar e abençoar o teu povo abençoa Israel abençoa Jerusalém nós bem sabemos os momentos difíceis que aquela nação está vivendo que aquela nação está vivendo nós vemos pessoas perdendo tudo a pai nós vemos aquela terra sendo arrasada conflitos que vem desde o tempo a pai de Ismael e Isaac mas o senhor é um Deus que fala acerca desses acontecimentos no sermão em Mateus 24 aonde nós podemos ver nação contra nação reinos contra reinos pestes a iniquidade o amor se esfriando tudo isso o senhor já havia nos alertado por isso nós oramos agora pai abençoa Jerusalém que todos os inimigos que se levantam contra o teu povo venham ser derrotados abençoa aquela terra aquele povo ao pai da vitória blinda protege toda arma preparada forjada não prospere contra Israel porque o senhor é o Deus daquela nação o senhor é o Deus que protege o senhor é o Deus que guarda e nós temos a certeza da vitória senhor meu Deus vai trazendo a paz a este mundo a paz as nações a paz a Jerusalém senhor porque nós precisamos ó Deus que o senhor entre com a tua providência pessoas estão morrendo as crianças estão sendo sendo atacadas de forma cruel pessoas sendo sequestradas crianças sem o que comer sem água pra beber é uma situação delicada pai onde nós estamos vivenciando presenciando mas que o senhor possa entregar vitória ao teu povo abençoa Jerusalém abençoa Israel e que o senhor possa pai estar conosco nesta batalha que o senhor possa nos dar vitória nesta guerra porque o senhor é fiel e é maravilhoso abençoa senhor a cada um que está nesta live toca de uma maneira especial aqueles que de alguma forma abriram mão até mesmo de fazer um pedido individual pra si mesmo mas está orando por Jerusalém a tua palavra diz que aqueles que abençoam Jerusalém serão abençoados por isso ó pai abençoa cada um que está nesta live toca de uma maneira especial e vai trazendo conforme a fé e conforme a necessidade entra senhor com providência nesta causa e entrega a vitória aos teus filhos é o que nós te pedimos em nome de Jesus que Deus abençoe a tua vida continue orando por Jerusalém sempre que tiver oportunidade ore por aquele povo quando dobrar os seus joelhos pra falar com Deus peça pela paz de Jerusalém Deus abençoe tua vida continue conosco continue orando nós estamos aqui logo mais às 18 horas nós estaremos aqui com a oração poderosa do Salmos 91 e eu quero convidar você pra estar conosco porque Deus tem feito grandes coisas se você ainda não é inscrito se inscreve ative o sininho e você vai receber todos esses vídeos no seu celular se você ainda não deixou o seu like deixe o seu like aqui na descrição estão minhas redes sociais me segue estou no Instagram no TikTok e tem muito conteúdo pra edificar a tua vida compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis um forte abraço a paz do Senhor e até a próxima oportunidade lembrando irmão que nós vamos iniciar aqui a campanha vai ser uma live poderosa serão lives poderosas e nós vamos estar aqui colocando o tema da campanha o horário certinho e você venha participar comigo pra que Deus venha te entregar uma grande vitória Deus abençoe um forte abraço e a paz do Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe